atenção amigos numismáticos eu tenho para quem tiver interessado estas oito notas 4 de 100 e 4 de 50 com assinaturas creio eu raras pelo menos é o que eu ouço falar e as de 100 com o começo a e o final a são difíceis de ser encontradas eu tinha uma mini coleção mas devido a ter que pagar algum algumas dívidas eu tô me desfazendo quem se interessar eu tô pedindo 400 reais em cada uma vou deixar o meu número de whatsapp e quem quiser se interessar entre em contato que a gente negocia obrigado